Se alguém faz alguma coisa errada, você não pode dizer nada a ele, porque ele logo, até musulmanos já entraram na fita, você dizia, quem é você para me chamar a atenção? Você está dizendo a alguém que é para isso, quer dizer, quem é você para interferir na minha vida? Musulmano, não sabe a importância da Amr al-Bamaru, você não pode hoje ver alguém que não faz solat, você diz, faz lá solat, mas quem é você para interferir na minha vida? Logo dizem isso, se você vê alguém a beber, você não bebe, mas quem é você? Vamos dizer, você interfere na minha vida pessoal, mas não é Islam, então a única coisa que podia travar esta investida do Shaituan contra nós utilizarmos aquele poder da opção era o Amr al-Bamaru Van Muntah, e já que não é possível a gente aplicar o Amr al-Bamaru o Amr al-Bamaru Van Muntah, então o Shaituan agora já tem mãos largas, Shaituan agora já tem mãos largas e está a dominar aos musulmanos, aos não-musulmanos e a todos, e incutiu dentro de Deus, disse, não, você tem que pôr de lado a Deus, Deus está em casa, Deus está na igreja, no negócio, não pode meter Deus, desprezar a Deus, na nossa vida diária não há Deus, você faz aquilo que quiser, seguir a Deus é a tua vida privada, e mete na cabeça, não, religião, religião é ópio das massas, Lenin costumava dizer isso, religião foi inventada para explorar os outros, não foi Deus que criou a nós, nós é que criamos a Deus, quer dizer, a gente é que imaginou que há Deus, e esse tipo de coisa, porquê? Porque agora Shaituan já tem mão mais larga, porque você já não pode fazer Amr al-Bamaru, então ele agora vai governar o mundo, vai fazer as vontades, e muitos muçulmanos também estão a aderir, os muçulmanos também estão a aderir, esses que andam sob influência satânica, agora, eles, depois de já ter tirado todas as coisas de Din, agora a concentração deles é só no Duny, no dinheiro, no material.